Em setembro é comemorado o Dia Nacional do Teatro. A data é uma homenagem a uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade. No quadro Curiosidades de hoje, selecionamos alguns dos principais teatros do Paraná. Olha só! Ir ao teatro é ir à vida sem nos comprometer, já dizia Drummond. O curioso é que o brasileiro se comprometeu, e muito. Segundo o último registro do Centro Técnico de Artes Cênicas do Brasil, só de teatros, sem contar com as casas, teatrais e outros espaços do gênero, existem hoje 71 espalhados por todo o país. E o Paraná é um dos estados que mais movimentam o setor. De acordo com dados da Funarte, está em quinto lugar entre os que mais têm teatros. Não é por acaso, já que o maior festival de artes cênicas da América Latina é daqui, o Festival de Curitiba. Um dos teatros nacionais de maior destaque é o Centro Cultural Teatro Guaíra. Na inauguração, em 1954, havia apenas um auditório, o Salvador de Ferrante, conhecido popularmente por Guairinha. Em 1974, é inaugurado o Auditório Maior, o Guairão. Um ano mais tarde, recebe ainda o mini-auditório Glauco Flores de Sabrito. O Centro Cultural mede extensos 16.900 metros quadrados, com capacidade total de 2.757 lugares. É considerado o maior complexo cultural da América Latina e conta com quatro corpos artísticos. A Escola de Dança Teatro Guaíra, o Balé Teatro Guaíra, a Orquestra Sinfônica do Paraná e o G2 Companhia de Dança. Na capital paranaense, também está o terceiro maior teatro do Brasil, o Positivo, e faz jus à classificação. É gigantesco, com 2.400 lugares. Inaugurado em 2008, a arquitetura é assinada por Manuel Coelho. A estrutura foi inspirada no anfiteatro da cidade de Epidauro, na Grécia Antiga, construída no século IV a.C., ponto turístico contemplado até hoje e mundialmente reconhecido por sua acústica. O Teatro Positivo conta ainda com um fosso móvel para orquestra e quatro camarotes. Da grandeza em tamanho, vamos para o de destaque histórico. Ele pode parecer modesto, com apenas 212 lugares. Bem no centro da cidade da Lapa está um dos mais antigos teatros do Paraná, o São João. Ele foi construído entre 1873 e 1876 e é um dos raros teatros brasileiros a reunir três estilos em um só espaço cultural, italiano, neoclássico e elizabetano. Entrar no Teatro São João é como viajar no tempo. Agora vamos em direção ao noroeste do estado para conhecer o Calil Haddad Teatro de Maringá. Inaugurado em 1996, é desenhado pela dupla de arquitetos Gilmar Ferdinand e Maria Bittencourt. Tem capacidade de 759 pessoas. O teatro recebe o nome do precursor das artes cênicas na cidade. Calil Haddad foi o responsável por criar o primeiro grupo teatral de Maringá, que mais tarde, na década de 1950, daria origem ao teatro maringaense de comédia. Do noroeste, vamos para o oeste do estado, Cascavel. Com mais de 8 mil metros quadrados, o teatro recebe o nome em homenagem a Frederico Sefren Filho, pioneiro jornalista da região. O espaço tem capacidade para 1.325 lugares, subdivididos em cinco pavimentos e em quatro auditórios. Devido à magnitude do local, levou 24 anos para ser concluído. Começou em 1991 e só foi finalizado em 2015. A gente se despede destes palcos para te encontrar nas próximas surpresas que o Paraná nos reserva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto